Oi pessoal, acabamos de ter a notícia de que o Bolsonaro revogou o artigo da medida provisória que previa a possibilidade da empresa afastar o trabalhador por até quatro meses sem salário. E foi uma medida que ele recuou diante do avassalador movimento contra essa medida provisória. Ela com certeza teria que ser devolvida. Nós vamos continuar lutando pela devolução porque ela prevê, por exemplo, que o trabalhador tenha o seu salário reduzido em até 25%, sem nenhuma compensação. Nós não aceitamos isso, nós vamos lutar para que o governo garanta as condições das pessoas sobreviverem. Tem muito dinheiro nos fundos, tem muito dinheiro no orçamento, existem as condições do governo garantir o salário para quem for desempregado, para quem tiver dificuldade, quem não estiver recebendo o salário e permitir a recuperação da economia e permitir também que as pessoas sobrevivam. Nós estamos vivendo um momento de calamidade. O governo não pode ser tão mal com o povo como o Bolsonaro quer. O governo tem que atender a população. O governo existe para atender a população. E é por isso que nós do PT vamos lutar para que a gente tenha as condições de todos receberem uma renda mínima, uma renda básica para poder sobreviver por esse período tão difícil que o país está vivendo.